A segunda meia-maratona Credit Cis, Sudoeste, aconteceu no último domingo, aqui na cidade de Rolim de Moura. Esteve presente atletas da nossa cidade e toda a região da Zona da Mata. A largada foi por volta das 8 horas da manhã. Na pista de kart, Hélio Moura, um dos organizadores, explica como vai ser a premiação de cada categoria. A premiação é os três primeiros cada categoria, masculino e feminino, das crianças ao adulto. E são em torno de 3.200 reais em premiação e dinheiro, fora o troféu e medalha para todo mundo completar a prova, uma camiseta e um troféu primeiro, segundo e terceiro. É muito importante incentivar essas criançadas, esses jovens que estão vindo aí, que o esporte, de uma forma geral, ele está tirando a criança da rua, das drogas, entendeu? Então é muito importante ter eventos assim que valorizam o potencial humano das pessoas. A minha história é interessante, eu tinha 90 quilos e aí resolvi mudar de vida. Comecei a andar, aí depois comecei a dar uns trotinhos, comecei a correr, fui em Cacoal a primeira vez, gostei da corrida e aí incentivamos o pessoal do Parecísio. No Parecísio a turma está bem treinada, são os pessoal que todos os dias nós treinamos, é de pé a chuva e sol, nós estamos dentro, entendeu? Quantos anos o senhor tem? Eu estou com 60 anos, fiz 60 anos agora em março, eu já corria lá em Vilena, aí vim para o Parecísio, estou aqui no Parecísio. A primeira edição dessa meia maratona eu não pude estar presente, né, por problema de saúde, mas aí dessa vez eu falei, vou treinar e vou ir lá. No último dia 16, se eu não me engano agora, eu corri lá em Jiparaná e fui campeão lá dos 15 quilômetros, esse ano eu estou priorizando mais as provas longas para melhorar minha base e poder ir em outras competições no estado. Eu não aguentava correr nem 5 metros, né, aí comecei a correr, mudei a alimentação, emagreci 18 quilos e sem falar também que diminuiu muito a minha pressão, que eu tinha pressão alta, depois que eu comecei a correr, aí não tenho mais, a pressão estabilizou, não preciso mais tomar remédio, que eu estava tomando remédio, né, e agora estou bem, estou ótima, nossa, muito bem, graças a Deus, graças a corrida e não quero parar mais não, não paro mais. O credicista do Etica é muito feliz em participar e apoiar esses eventos, né, a cooperativa tem seu papel social também, e o apoio ao esporte, o esporte é vida, o esporte tira crianças das drogas, das ruas e incentiva a saúde. Obrigado. 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 aziarda.